Vidas opostas. Chega o momento da fuga. Temos que fechar isso agora. É agora ou nunca. Não dá pra esperar. E Jackson vai precisar da ajuda dos comparsas. O que mais? A parada vai ser hoje. Pai, eu escutei direito. Tá falando que o bagulho vai ser hoje? Positivo. Hoje. Chegou a nossa hora. E aguarde torto. Vidas opostas. Vidas opostas.